Deixa eu mandar Deixa eu mandar pesado mas segurar Deixa eu mandar pesado mas segurar Segura a emoção, não é brincadeira não A nós de voz dos menino das quatro estação Doutor no inverno, primavera embarquei no verão Deixa eu mandar pesado, aumenta o som Deixa eu mandar pesado, aumenta o som Cheguei, causei, representei, independente e parada Aqui estáis, já eu botei um gás Possente a mil por hora, só no talé racionais Mas Brasil é paz, baixada bem sagais Tô de jabão pois tô vendo até o céu milagre Tu sabe bem, sou fã deles também Ouvi raça negra, bezerra e o Jorge bem Que o meu estilo é brasileiro eclético Minhas cantigas contêm versos poéticos Que o meu talento te atrai é magnético No meu ponto de vista, eu sou um cara ético Falei que a manda pesado, tu desacreditou Aluno indisciplinado, do mestre professor Que arrastou aos poucos a multidão Que te passou, também toda visão Então não abaixa não, aumenta o som Vai, vai, deixa eu mandar pesado, houve a explosão Deixa eu mandar pesado, houve a explosão Deixa eu mandar pesado, mas segura Deixa eu mandar pesado, mas segura Segura a emoção, não é brincadeira não Ó, nós de volta os menino das quatro estação Doutor no inverno, primavera, embarquei no verão Deixa eu mandar pesado, homem do som Deixa eu mandar pesado, homem do som Uh, 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 uh Obrigado.